Vem te ligar, arranha o céu de paixão Pra desmoronar, nossa construção Não valeu tritar, nada da criação é Não valeu descer, enquanto você sim Pra descosturar, sem a gente se vestir Não valeu soar, nesta relação Não valeu foi tudo Não valeu, melhor ir não jogar Comer, não aproveite pra depois jogar Não valeu ter sede, avançar na rede Encontrar valente, me bater de frente Não valeu, valeu, melhor ir valorizar Não valeu, melhor ir se perder Mas eu vou achar e vou me refazer Nesse meu sabor que não valeu Não valeu, não valeu, não valeu, não valeu Não valeu, não valeu, não valeu Não valeu, não valeu, não valeu Mas eu vou achar e vou me refazer Nesse meu sabor que não valeu Não valeu, não valeu, não valeu Não valeu, não valeu Vai lá e não jogar É e não aprender Nãoato impersonal Não artesiscente Na dança na rede E num detalhe É e não perde it μoB É e não é